Olá, bom dia! Bom dia, ouvinte. Contento com você sintonizar nosso Ave Atrobe. Prometo que nós começamos. Nós elevamos você de adoração para meio de uma cantiga. Quanta temperança bom e lobo vencer. Riva Satan sua esquadra com a banda de Daniel. Ser maneira Daniel e para vosso. Tribas de que tabu fiel e para vosso. Amém. Nosso livro foi de E-book, Conflicto e Curaxi. Escrevi do de a profeta Senhora Ellen White. A meditação de Ave 28 de Mente é intitulada E está funcionando de duas maneiras. Passamos de uma maneira que você pode ruzgar. Você pode ruzgar. E com uma maneira que você pode ruzgar. Você pode ruzgar para você também. Mateo capítulo 7, versículo 2. Saul não pode evitar de sentir que seu pai recebeu preferência. Tanto a dor do povo como a dor do Senhor. A salvação de Jonathan tem um repreendimento severo para a rebelião dos reis. Ela sente um repreendimento com seu mal de chão. E não vai voltar para a rebelião dos reis. E não vai continuar a guerra com o efe. Mas ela volta para a rebelião dos reis. E não vai voltar para a rebelião dos reis. E não vai voltar para o senhor. E não vai voltar para o reis. E não vai voltar para o ex-forço. E não vai voltar para a rebelião dos reis. E não vai voltar para o reis. que se posicionam o caminho de um verdadeiro carácter que se revela. Assim é também o caso de Sol. Sua comportação é convencer o povo que o honor real e autoridade é mais querido com justiça, misericórdia e bondade. Assim é o povo ser guia para ver o erro de rechazar a governança com Deus adorando. Se o homem de Israel não interveniu para salvar a vida de Yonatan, o libertador mora por motivo do decreto de rei. Se o homem de Israel não interveniu para salvar a vida de Yonatan, o seu guia. Com amargo e pensamento, o que o homem não é feito, não é ser pônei o trono. O Senhor soporta o largo e capricho de pessoas, e a natureza dá uma oportunidade para reconhecer e abandonar os pecados. Mas enquanto se atrapasse com essa prosperidade, não é que desobedeçam sua vontade e despreciem sua administração, no seu tempo devido, seguramente ele vai manifestar sua maldade. Querido ouvinte, Obrigado por nos ouvir. Passe um feliz dia e até amanhã com Deus aqui. Música